Confirmado. Você não vai acreditar. Torcedor Cruz Maltino. Saiu agora. Informação bombástica. Novo reforço chega de graça ao Almirante. Ninguém estava esperando por essa. O jogador de 22 anos foi revelado no Palmeiras. Em fim de contrato com o Bahia, o atleta optou por assinar com o Vasco, que não terá gasto nenhum com a chegada do atleta, um dos destaques da campanha que evitou o rebaixamento do clube baiano. Mas antes, se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco, e ainda não se inscreveu, você está perdendo todas as novidades em primeira mão do Cruz Maltino mais amado do Brasil. Por isso, não perca mais tempo e se inscreva agora no canal. Aproveita e deixa o like nesse vídeo para o YouTube continuar te mandando essas informações. Jogador responsável por marcar três gols com a camisa do Bahia na última temporada optou por não renovar com o clube para assinar com o Vasco, que já tem negociações avançadas para fechar a contratação do volante Patrick de Luca. E aí, torcedor Cruz Maltino. Na sua opinião, Patrick é ou não uma boa contratação para o Almirante? Deixe nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Almirante.